Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? E a receita de hoje está pra lá de especial, pois a convite, gente, da marca Renata, o mês passado, eu postei o primeiro episódio de Desafio Entre em Contato com Suas Emoções. E hoje eu convidei minha querida cunhada Érica, que vai ensinar pra gente uma receita dela, pois cada família tem uma receita secreta que todo mundo ama, não é mesmo? E, gente, aqui em casa, eu já uso há muitos anos e sou apaixonada pelos produtos Renata, pois eles têm ingredientes de altíssima qualidade e uma variação de produtos. E agora, né, meus amores, bora chamar a Érica? Vem aqui, cunhada! Oi, gente! Tudo bem, lindona? Muito tempo! Muito tempo! Já estava com saudade de a gente fazer uma receitinha junta. Bem, falei! Nossa, que gostoso, gente! Família cozinha é tudo de bom, não é verdade? Mas conta pra gente o que você vai ensinar a fazer hoje. Hoje eu vou ensinar uma macarronada com molho de tomate cereja e manjericão, que eu tenho certeza que vai ser sucesso garantido na casa de vocês. Gente, sério, só pelo nome eu já fiquei com água na boca. Maravilhoso, né? É, Érica, você vai arrasar a mulher, porque essa daqui tem, ó, sinceramente, a gente cozinha aqui uma belezinha. Então bora lá, Érica? Bora! Fazer essa receita que vai dar água na boca de todo mundo. Vamos que vamos! Então, primeiro passa a cozinhar o nosso macarrão. Aqui já temos a água fervendo, né? Vamos colocar um pouco de sal. 200 gramas de macarrão renata. Olha, Érica, você sabia que essa massa que você escolheu, o macarrão renata, ovos pena, tem muita nutrição pra todas as refeições. É uma massa, assim, sabe, soltinha, que deixa, sabe, ainda mais gostosa as nossas receitas. Perfeita, não? Perfeito, nossa. Então vamos acrescentar. Vamos deixar agora cozinhar até ficar al dente. Ou seja, gente, o tempo indicado que tem na embalagem, tá bom? Bom, tá, tá com o macarrão cozido, vamos preparar agora o nosso molho. Já deixei aqui a panela aquecendo. Vamos precisar do azeite renata. Ah, e vocês sabiam, gente, que o azeite de oliva extra virgem Renata Superiore é a união do sabor tradicional do óleo, feito a partir de azeitonas, com os benefícios saudáveis, gente, capaz de deixar a sua refeição ainda mais saborosa. Fala sério, não? Aí você vai acrescentar, então, o azeite, né? Agora vamos precisar também aqui da nossa cebola. Que é uma cebola, né? Uma cebola bem picadinha. Nossa, eu adoro esse barulhinho. Esse aí já é barulhinho de comida gostosa sendo feito, a gente, na cozinha. Junto vamos acrescentar também três dentes de ar. Vamos deixar refogar. Tô adorando, gente. Só ficar aqui assim, ó. Ei, coisa boa. Podia todo dia ter alguém assim, né? Vim aqui com cuidada. Vim na minha casa, gente, cozinhar receitinhas gostosas. Ia ficar só aqui, ó. Maravilhoso, né? Seria maravilhoso. Cada dia uma pessoa... Vai lá, vai lá. Opa, você tá me convidando, gente. Convidando. Ô, beleza. Eu quero aquela comidinha gostosinha, assim. Você vai fazer essa comidinha pra todo mundo. Vou levar uma família inteira. Então, deu aqui aquela boa refogada na nossa cebola com alho. Vamos acrescentar agora o nosso tomate cereja. Aqui eu tenho uma xícara, tá? De tomate cereja cortado no meio. Bem lavadinho, né? Claro. Nossa, que delícia. E uma dica que eu gosto aqui na minha receita é não deixar esse tomate desmanchar totalmente, tá? Vamos deixar ele aqui refogar pra ele ficar bem macio. Perfeito. Coloquei aqui o tomate, vamos colocar os temperos. Aqui o tempero é opcional. Eu vou utilizar esses, mas vocês podem utilizar o que vocês estão acostumados a ir em casa. Então, a pimenta do reino. Adoro. Orégano, porque tomate com orégano é maravilhoso. Nossa, gente. Super. E o nosso sal, tá? A quantidade é a gosto também de cada um. Sim. Nossa, é uma receita que eu percebi, assim, é uma receita grumetizada, mas caseira, gente. Exatamente. Que todo mundo pode fazer aí na casa de vocês. Exatamente. Muito legal. E o segredo aqui dessa minha receita é que eu não gosto de deixar o tomate desmanchar totalmente. Então, eu vou deixar ele refogar, tá? Até ele ficar bem macio. Ah, perfeito. Só estou anotando, gente. Ai, que delícia. Nossa, cunhada. Eu estou salivando aqui. Gente, isso que... Tipo assim, dá pra você ver aquela comidinha cheirosa. Eu nem experimentei, mas já estou com água na boca. Sério. Mas assim, só de ver, já dá pra ver que ficou espetacular. Já, né? E o molho ficou lindo, ó. Nossa, ficou lindo mesmo. Já está pronto, né? Está pronto. Agora vamos desligar o fogo, né? Ai, aquela hora de se servir. A melhor parte. Ô, coisa boa. Bom, Tatá, eu gosto de finalizar com o queijo parmesão fresco. Ai, que delícia. Olha só, que maravilhoso. Nossa, que prato bonito. Lindo, né? Bem no horário de almoço. Gente, que coisa boa. E finalizo com umas folhinhas de manjericão lavada. Que dá todo um charme no prato. Olha que lindo. Maravilhoso. Gente, imagine. Aí vem uma visita na sua casa e você oferece assim, gente, um prato desse. Você fala, sério? Eu ficaria toda orgulhosa. Não é? Um prato simples, maravilhoso e praticamente todo mundo tem os ingredientes em casa, né? Super. Amei. Tipo assim, dá licença, que agora eu quero comer. Eu quero comer. Nossa, que delícia. Maravilhoso. Não, fala sério. Eu fico muito comendo. Não dá, não. Mas comendo. Nossa. Tu arrasou, mulher. Tu arrasou. Cunhada, eu simplesmente, eu amei esse prato. Nossa, fala sério. Ficou muito saboroso, sabe? Uma massa soltinha, leve. Parabéns, viu? Ai, obrigada. Você arrasou demais da conta. Fico feliz que gostou, viu? Ai, que bom. Espero que seja de casa, também tem. É, exatamente. E agora, meus amores aí de casa, gostaram? Quero só ver, né? Os comentários, né, Erika? Com certeza. E meus amores, olha, essa é a oportunidade perfeita para vocês experimentarem todos os produtos Renata e verem todas as qualidades que cada produto tem. Agora, nós aceitamos o desafio, né, Erika? E eu quero ver todo mundo estar participando também. Faça essa receita, porque, gente, tenho certeza absoluta que vai ser sucesso na casa de vocês. Tá bom? Mega beijo, amo vocês e até a próxima. Tchau, né? Tchau. E eu vou ficando aqui, gente, né? Porque eu não sou obrigada a nada. Esse prato tá sensacional demais. Hum, muito bom. Muito bom.